Música Vamos lá, vamos seguir aqui com o nosso Câmara Total. Você sabia que o cadastramento do passe escolar e universitário pode ser solicitado o ano inteiro? Você que é estudante pode se cadastrar e ganhar um desconto na hora de pegar o ônibus. Música Música Estudantes e universitários matriculados na rede pública e privada já podem se cadastrar para a utilização do bilhete único escolar ou universitário no transporte coletivo de Campinas. Que vai fazer o passe escolar, ele pode obter um desconto de 60% sobre o valor da tarifa. E o universitário tem um desconto de 50% sobre o valor da tarifa. Para fazer a solicitação, o aluno deve acessar o site da Transurc, preencher todos os dados, além do número do CPF e um comprovante de residência válido. Esses dados vão ser conferidos pela Transurc e depois vão ser conferidos pelo estabelecimento de ensino. Então a gente pede às pessoas que tenham muito cuidado na hora de preencher os dados pessoais e principalmente anexar os documentos. Tem todo um tutorial que é feito que está disponível no site. Então a gente pede às pessoas, leiam esse tutorial, vejam o que pode, o que não pode. Inclusive exemplifica os modelos de comprovante de endereço. Também exemplifica as fotos, de que forma tem que ser. Por exemplo, a pessoa não pode estar usando óculos, não pode estar usando boné, por exemplo. A primeira via é gratuita, ele faz sem custo algum. Se ele perder ou acontecer qualquer coisa, extraviar, ele tem que solicitar uma segunda via. E aí ele tem que pagar uma taxa pela segunda via, conforme está estabelecido na legislação municipal. Com o cadastro OK, o prazo máximo de recebimento do cartão são de 11 dias, que deve ser retirado na rua 11 de agosto, 757, no centro da cidade. A recarga do passe escolar para o ensino fundamental e médio fica disponível a partir do dia 22 de janeiro e 6 de fevereiro para os universitários. Se a pessoa tiver alguma dúvida na hora do preenchimento, ela pode fazer contato conosco pelo nosso 0800, que é o 0800 014 0204. 11 horas mais 23 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta segunda-feira. E vamos agora com as notícias do Legislativo, com o vereador Eduardo Magoga, que protocolou o projeto de lei para a criação de salas sensoriais nos prontos-socorros, hospitais e unidades de pronto-atendimento da rede pública aqui no município de Campinas, destinadas ao atendimento de pacientes com transtorno do espectro autista. As salas sensoriais têm se mostrado extremamente benéficas. A implementação desses espaços contribuirá para a melhoria da qualidade do atendimento na área da saúde, promovendo a inclusão e o cuidado adequado. O projeto de lei nº 318 de 2023, do vereador Eduardo Magoga, dispõe sobre a criação de salas sensoriais nos prontos-socorros, hospitais e unidades de pronto-atendimento da rede pública no município de Campinas, destinadas ao atendimento de pacientes com transtorno de espectro autista. A ideia do projeto partiu de um grupo de mães liderado pela Maria Neves, ativista da causa autista. Então ela trouxe essa sensibilidade de pedir para que um parlamentar desta casa pudesse representar essas mães. E foi nesse sentido que nós colocamos esse projeto. Então os parabéns é para Maria Neves, parabéns Maria, e obrigado pela oportunidade de propor um projeto dessa relevância na nossa cidade. O vereador acredita que recebendo as demandas, elas poderão transformar em matérias, o que poderá virar pautas logo no início de 2024 na Câmara dos Vereadores. Ainda segundo Eduardo Magoga, quando uma família leva um autista para um autoatendimento, ele pode ter outras crises, já que tem contato com outras pessoas. Por isso, a importância das salas sensoriais nos prontos-socorros e pontos de urgência e emergência. A lei estabelece a obrigatoriedade de espaços sensoriais voltados ao público diagnosticado com transtorno de espectro autista em todos os centros de saúde, prontos-socorros, hospitais e unidades de pronto-atendimento da rede pública no município de Campinas. As salas sensoriais devem ser equipadas com materiais e dispositivos destinados a oferecer estímulos sensoriais adequados, tais como luzes ajustáveis, sons suaves, texturas variadas, almofadas de pressão, como local adequado para a espera do atendimento, minorando os momentos de crise, gerados pelos efeitos de uma superestimulação sensorial. Os profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento aos pacientes com necessidades especiais deverão ser capacitados para o correto uso e aproveitamento dos recursos disponíveis nas salas sensoriais. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Então acho que é um ganho para a cidade e é um respeito que a gente tem com a causa dos autistas. Durante este mês de janeiro, nós estamos mostrando aqui o trabalho das comissões em 2023. Agora a gente vai com a Comissão Especial de Estudos sobre o transporte público, que discutiu a manutenção da frota de ônibus que opera na cidade. Criada em 2022, a Comissão Especial de Estudos teve a finalidade de analisar e discutir a operação do sistema de transporte público do município de Campinas. Ela é presidida pelo vereador Cecílio Santos e contou com os vereadores Otto Alejandro, Carlinhos Camelô, Paulo Búfalo, Luiz Rossini como membros da comissão. O comitê foi criado em função das várias reclamações que recebem por conta da operação do sistema de transporte. As pessoas saem de suas casas naturalmente para ir ao trabalho ou ao lazer, usando o transporte público e quer chegar ao seu destino. Ocorre que estava havendo muitas quebras, ainda está, mas deu uma certa diminuída ao nosso ver, em função das cobranças que tanto a população faz, quanto nós também na comissão. Então a comissão tinha esse intuito de levar ao gestor do sistema de transporte as reclamações que nós estávamos recebendo e receber deles quais as medidas que estavam sendo adotadas para sanar esses problemas. Durante o ano teve uma reunião com o tema diagnóstico da manutenção da frota de ônibus, que opera no sistema de transporte público da cidade, que contou com a participação do presidente da ENDEC. A cidade tem uma das passagens mais caras do país e, para o vereador, o serviço deve se adequar ao valor pago. A gente busca informação junto à gestão pública e repassa à população que nos procura, porque o cidadão comum, ele tem, por prerrogativa, sair e ir para o trabalho, chega o fim de semana, vai para o lazer. Não dá tempo, muitas vezes, de fazer a reclamação, registrar a reclamação. E nós estamos aqui também para isso, para receber a reclamação do cidadão e fazer esse encaminhamento. Então, foi o que nós procuramos fazer. Aliás, nós temos em Campinas uma frota grande de ônibus, são mais de 700 ônibus. E a manutenção desses veículos precisa estar em dia. O que, no nosso modo de entender, pelo número de reclamações que a gente estava recebendo, não estava adequado. Então, nós solicitamos ao presidente da ENDEC que fizesse chegar à nossa mão esses dados e nós estamos repassando a população. A comissão ainda não foi finalizada e buscam ouvir os passageiros nos terminais da cidade. E nós concentramos um pouco mais na escuta do passageiro em loco. No terminal central, no terminal satélite íris, nos terminais de transferência que existem nos corredores. E também, junto aos servidores, aos trabalhadores do sistema de transporte, que também tem um olhar importante. E nós estamos condensando isso tudo no relatório. E vamos repassar ao presidente da casa, ao presidente da Câmara de Campinas, o vereador Luiz Rossini, e também aos gestores do transporte e ao prefeito. E olha só, a Comissão Especial de Estudos, presidida pelo vereador Paulo Gaspar, acompanhou durante o ano passado o andamento das aprovações e emissões de alvaraz aqui na cidade de Campinas. Em três reuniões realizadas durante o seu primeiro ano de existência, a Comissão Especial de Estudos, presidida pelo vereador Paulo Gaspar, identificou os desafios do setor de emissão e aprovação de alvaraz da cidade. Na verdade, essa secretaria, na época que a gente instalou a comissão, era uma só. Depois ela foi desmembrada em planejamento e urbanismo. Então, o grande foco é o urbanismo, que é uma secretaria problemática desde sempre. Eu fiquei 40 anos trabalhando dentro da secretaria como profissional liberal e sofri como todos os meus colegas de profissão. E aí, são as velhas pautas conhecidas, né? A máquina engessada, o excesso de burocratização, a legislação complicadíssima, e que é um processo que a gente vai levar muito tempo para resolver e desburocratizar. A Comissão Especial de Estudos, presidida pelo vereador, tem a finalidade de acompanhar o status das aprovações e emissões de alvaraz pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo do município, e foi criada em fevereiro de 2023. Além do presidente, a comissão é composta também pelos vereadores Zé Carlos, Arnaldo Salvetti, Débora Palermo e Otto Alejandro. Os temas debatidos foram organização dos trabalhos e identificação da demanda do público presente na reunião, reclamações sobre a burocracia e amorosidade do processo de aprovação de projetos e alvaraz. Entre os destaques, a modernização da legislação é um dos grandes desafios levantados pela comissão. Os procedimentos diários, de documentação, protocolo, o sistema que foi criado através da Prova Fácil para digitalizar, tudo isso ajuda, mas não é o essencial. O fundamental é a gente simplificar a legislação, porque ela é o grande vilão da história. Então a comissão elencou todos esses fatos e pontos, de todos os gargalos de vários projetos e setores que tem, mas são pautas que já são históricas e conhecidas e não tem nada de novo nesse sentido. A comissão recebeu representantes do Executivo e da Sociedade Civil para esclarecimento das demandas apresentadas. As desculpas são sempre as mesmas de sempre, não só da secretária atual, mas de todos os outros que já houveram, porque a legislação é engessada, ela vem desde o Código de Obras, lá de 1900, 2000 e o Código de Obras, esqueci a data da aprovação. A legislação vem desde a época do Código de Obras, da criação, e também da nova legislação de uso e ocupação no solo de 2018. Então já vem vindo de muito tempo, mas o problema é que todas as secretárias vêm repetindo o modo operando e não agiliza, não flexibiliza e não desburocratiza. Esse é o grande problema e sempre jogam a culpa na legislação. Então o grande problema, o grande desafio é a gente mudar a legislação e a gente espera que ao longo do tempo, a gente sabe que não é uma tarefa do dia para a noite, isso vá acontecendo. O resultado do primeiro ano de trabalho gerou um relatório e embasamento para a atualização da legislação. É, Alvaraz e projetos, a gente já encerrou a comissão, já fizemos relatório, já foi entregue para a secretária, já está de posse dela. Alguns dos itens já virou projeto de lei de minha autoria aqui na casa e está na fila de espera aí para ser aprovado. Além do trabalho das comissões, durante este mês de janeiro, nós estamos mostrando aqui no Câmara Total a destinação que os parlamentares deram para as emendas impositivas de 2024. A vereadora Guida Calisto destinou para diversas áreas, como saúde, cultura e assistência social. Confira. A vereadora Guida Calisto dividiu em 29 emendas impositivas, o valor de R$ 2,7 milhões. Para as áreas da saúde, cultura, assistência social, também Secretaria do Verde. Diversificamos muito, enviamos para a área de assistência social, projetos muito importantes, principalmente projetos de organização de hortas comunitárias. Nós destinamos também para a área da cultura, do nosso município, trabalho e renda. Nós conseguimos destinar o ano passado, para esse ano, 2023, para formar uma cooperativa de resíduos sólidos, uma cooperativa lá do Jardim Basso, que é uma cooperativa tocada totalmente por mulheres. Então, a gente conseguiu destinar emendas para poder comprar esses equipamentos e agora a gente vai estar destinando para comprar o equipamento mais caro delas, que é a prensa, que é um equipamento muito importante, necessário, caro, inclusive. Então, a gente vai destinar também. A parlamentar reforça que todos os projetos foram discutidos com a população. O que a gente percebeu? Que na discussão do orçamento desse ano, houve uma redução de recursos para áreas muito importantes. Então, houve uma redução para a área da saúde, houve uma redução para a área também da educação, para a área da assistência. E aí a gente entendeu que a destinação teria que ser uma destinação principalmente para essas áreas, que são áreas muito importantes da população. Então, ao mesmo tempo que o Poder Público, Prefeito, Executivo, reduziu recursos para essas áreas que são extremamente importantes, a gente tentou, de alguma forma, compensar com as emendas impositivas. Então, a gente espera que isso possa atender a população. Então, enfim, nós vamos acompanhar, porque não basta só destinar, tem que acompanhar isso, fiscalizar. E aí os projetos precisam ser fiscalizados, a Prefeitura, os departamentos, as secretarias, precisam estar capacitados com gente, com pessoal, para poder executar os projetos. Pelo menos metade desse valor precisa ser destinada para a saúde. Olha só a totalidade das emendas impositivas da vereadora Guida Calisto para esta área foi para o Movimento Popular de Saúde. Para se ter uma ideia, para projetos educativos, foram contempladas 21 unidades de saúde. O Movimento Popular procurou a própria Secretaria de Saúde, fez a discussão e nós apresentamos. Então, foram emendas destinadas para a rede básica de saúde, de atendimento, centros de saúde, centros de saúde como, por exemplo, do Parque da Floresta e outros, São José também, de São José, Vila União. Mas também nós destinamos em torno de 600 mil para projetos educativos para toda a rede de saúde. Então, a gente sabe que no SUS, nós precisamos ter vários projetos de formação, projetos educativos, principalmente, para quem atende a população. A população muitas vezes reclama porque não tem as informações necessárias ou porque não tem atendimento nas suas especificidades. E a gente sabe que o trabalhador do SUS acaba tendo uma sobrecarga de trabalho muito grande. Então, nós destinamos para esses projetos educativos, principalmente, muito para poder auxiliar, capacitar os funcionários que possam fazer o atendimento adequado para a população. O vereador Gustavo Peta destinou mais de R$ 450 mil em emendas impositivas para a Secretaria de Cultura e Eventos. Criadas em 2022 e utilizadas pela primeira vez no Orçamento Municipal de 2023, as emendas impositivas são uma ferramenta permanente dos vereadores. A cada ano, eles podem disponibilizar valores de até 1,2% da receita corrente líquida do município para projetos específicos. Gustavo Peta destinou R$ 2.730.526,00 em verbas para o ano de 2024. O setor de esportes e lazer foi contemplado com três emendas que totalizam R$ 155 mil, que deverão ser utilizados para os diversos serviços para a realização de eventos, materiais esportivos como uniformes, premiação e contratação de serviços terceiros para disponibilizar brinquedos infláveis em eventos infantis. Atividade esportiva, esporte, é um direito importante, esporte e lazer. E a gente procura, através das emendas, também estimular atividades esportivas de lazer pelos diversos cantos da cidade, especialmente, inclusive, na periferia. Eu já tive a oportunidade de ter sido secretário de esporte em Campinas, sei o quanto o esporte é importante, mas sei também o quanto ele ainda precisa de apoio para poder realmente ser uma política pública para todos e para todas. Então, a gente também procurou, nas emendas impositivas, dar esse apoio para atividade esportiva, de lazer, tanto de atletas que praticam suas modalidades, mas, principalmente, da população como um todo, que precisa do acesso à atividade física, ao lazer e também à atividade esportiva. Foram duas emendas para a Secretaria Municipal de Serviços Públicos. A primeira, de R$ 150 mil, para a revitalização da Praça do Bairro Planalto de Viracopos. E a segunda, de R$ 210 mil, para a instalação de academia para terceira idade e playground em diversos locais. A Secretaria de Serviços Públicos, ela é responsável pela manutenção das praças e de diversas outras questões da cidade. A zeladoria da cidade. Então, ela é uma secretaria muito grande. A gente procurou fazer algumas emendas no sentido de revitalizar algumas praças na periferia da cidade. Então, por exemplo, tem uma praça no Planalto de Viracopos, que é um bairro muito esquecido pelo poder público. Está completamente abandonado. Nós fizemos uma emenda no sentido de revitalizar a praça no Planalto de Viracopos, assim como outros espaços de lazer pela cidade. Entre as 26 emendas impositivas protocoladas pelo vereador ao Orçamento Municipal de 2024, destaque-se a área da cultura e do turismo, que vai receber mais de R$ 450 mil. Esse dinheiro será destinado para shows e eventos na cidade. Essa emenda, na verdade, ela é para várias atividades. Envolve, por exemplo, o Carnaval de Rua, a Fazenda Roseira, que é um espaço muito importante da cidade, que realiza diversos tipos de eventos. E eventos diversos, né? De entidades culturais, de movimentos culturais, que precisam desse apoio para realizarem o seu calendário na cidade. A Campinas tem uma diversidade cultural enorme. Eu sempre fui um vereador muito vinculado a essa pauta da cultura, do apoio às atividades culturais. E acho que esse instrumento da emenda impositiva ajuda, fomenta e apoia grupos culturais importantes aqui na nossa cidade. Para a área da saúde, PETA destinou emendas impositivas para diversos centros de saúde. Hospital Dr. Mário Gatti, Cândido Ferreira, Hospital Celso Pierro e Hospital Pediátrico Mário Gatinho, que receberá recursos para a aquisição de uma câmara hiperbárica. A minha prioridade foi, primeiro, atender a atenção básica, os centros de saúde, que é a primeira, é a porta de entrada do SUS, né? É a primeira forma que a pessoa chega ao SUS para ser atendido por algum problema de saúde. E depois, se há um problema um pouco mais complexo, ela acaba sendo encaminhada para a rede de hospitais da cidade. Então, são vários centros de saúde, na região sudoeste, na região leste, na região sul, em diversas regiões da cidade, que a gente procurou dar um apoio para aquele trabalho que é feito com muita dedicação, né? Por médicos, por enfermeiros, por trabalhadores da saúde que atendem a população nos bairros da cidade. Legenda Adriana Zanotto